E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermonti, aqui é o curso de guitaronline.net As minhas coisas estão todas arrumadinhas aqui porque hoje teve ensaio geral, né? E então, por isso que eu tô com o violão aqui e amanhã vai ter show Só que não deu pra deixar as coisas lá porque não era seguro Mas é isso aí, não é por isso que eu vou deixar de postar um conteúdo bacana aqui pra vocês Então é o seguinte, vou fazer uma pergunta Como é que tá o teu senso de pulsação, o teu senso de tempo? Isso eu tô falando porque eu tenho um aluno que a gente tá trabalhando, eu tô trabalhando com ele A questão do tempo, né? Ele tá encanado que ele quer acertar as músicas, trocar, cantar e tocar ao mesmo tempo E tocar certo seguindo o metrônomo Então uma dica que é assim, eu lembro que quando eu comecei Até tava falando pra esse meu aluno que não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada Então era sentir o som mesmo, fazer a coisa acontecer Fazer a coisa acontecer, ouvir, então não tinha, era direto na vitrola ou na fita cassete Só depois de um tempo é que veio o CD E mesmo assim não era fácil de achar o segundo que a gente queria Porque às vezes a gente apertava, passava pra outra faixa, enfim Era uma confusão, né? Ou seja, a gente tinha que trabalhar com aquilo que a gente tinha E outra, a gente não tinha desvio de atenção Ninguém desviava atenção naquela época A gente ficava focado Era pra fazer um Ré? Opa, então é o Ré, peraí Eu não tinha a opção de ficar voltando aqui Deixa eu ver o dedo do Daniel ali no site Lá no canal, lá no curso de guitarra online Não, não tinha E as pessoas que estavam ao meu redor também não tinham didática Era coisa assim, ó, é isso aqui É isso aqui Pegou? Não, não pegaram Então, ó, dedo aqui E agora faz isso aqui assim assado Ou seja, a gente tinha que se virar Era essa a realidade Então não tinha muita Muita, como é que fala? Ajuda A gente tinha que se virar Só que hoje a gente tem ajuda Hoje a gente tem como Pedir ajuda Olhar Só que a gente se distrai muito Então quando for estudar Primeira coisa Pega o teu material lá O que for pra ver na tela do computador Na tela da TV Do celular Beleza, coloca lá Mas, sei lá Desliga os dados móveis Desliga o Wi-Fi Desliga a internet E foca naquilo Agora um ponto importante Que é o que eu quero falar pra vocês É o seguinte Tem que estudar com o metrônomo, gente Não tem jeito Da mesma forma como tu tens que conhecer o braço Que é a minha frase famosa aqui do canal Tu tens que estudar com o metrônomo Porque não é todo mundo que tem O senso de tempo interno certinho Eu tive que estudar Depois que eu saquei essa questão de metrônomo e tal Eu tive que tocar várias vezes Sigo no metrônomo Pra ajustar o meu tempo Porque ou eu acelerava Ou eu puxava pra trás o tempo Isso eu percebia quando eu gravava E ali na época a gente gravava com fita cassete Ou seja, depois que a gente gravava Voltava a fita A afinação já não era igual O tempo já não era igual Enfim, era uma loucura ali Roots total, raízes ali Começamos da idade da pedra mesmo Então é o seguinte Hoje tem fácil o metrônomo Então eu peguei aqui no Google mesmo Tem o metrônomo do Google Digita metrônomo Primeira coisa que vai aparecer no Google É o metrônomo Então já aparece sem DPM Então tá aqui Então primeira coisa Tu tens que conseguir Tocar junto com o metrônomo Primeiro batida por batida Então pega um acorde 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Começa com 4 batidas no 4 por 4 Depois faz com dois acordes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora vai ficar com 3 Vai crescendo o terceiro acorde 1, 2, 3, 4 Aí depois faz com 4 Aí depois tu vai tentar tocar dois acordes a cada duas batidas Então vai ficar assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Depois tu vai tentar tocar um acorde para cada batida 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí depois tu vai mudar a batida Tu vai fazer 1, 2, 3, 4 Ou seja, para cada batida do metrônomo Tu vai fazer duas batidas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Faz o mesmo processo Aqui eu já estou fazendo com os quatro acordes Agora troca a cada duas batidas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Agora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tá legal? Então essa é uma dica que vale muito a pena Só que tem que ter paciência para repetir Treina como se tu fosses o pior guitarrista do mundo E quando for tocar, toca como se tu fosses o melhor Beleza? Para relaxar, para tocar relaxado Então essa é uma dica muito importante É simples, mas isso aqui tu pode fazer Para escala, para escala maior Para pentatônica, para tríade Para tocar música Pode começar com uma batida só Para música Por exemplo Where the streets have known Where the streets have known In 2, 3, 4 Where the streets have known Tá aqui o Tec, 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 tec We'll build it and burn it down Love 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí depois muda o ritmo Então é isso aí gente Queria deixar essa dica aqui que é importante Isso aqui é uma base Depois tu começas a destrinchar isso aqui E abrir o leque de opções de ritmo Aí o céu é o limite Beleza? Então é isso aí Um abraço E até o próximo vídeo E aí